Aquilo que você come, o seu sedentarismo ou a prática de exercícios físicos definem quais compostos químicos devem se ligar ao seu DNA ligando a transcrição de alguns gênios e desligando a transcrição de outros gênios Este assunto trata-se em epigenética, que é o tema da nossa videoaula de hoje Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal Redobre a sua atenção O prefixo epi significa acima, a epigenética está além da genética Enquanto que as alterações genéticas modificam a sequência de DNA podendo alterar a proteína a ser expressa As alterações epigenéticas não alteram a sequência de DNA apenas alguns compostos químicos ligam-se à molécula do DNA facilitando ou dificultando a transcrição dos gênios Estes compostos químicos que se ligam ao DNA a fim de regular a expressão gênica são denominados como marcadores epigenéticos e o conjunto dos marcadores epigenéticos é denominado como epigenoma Estes compostos químicos são estimulados através do seu estilo de vida Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que somente os gênios passavam de geração a geração Hoje em dia, está-se a comprovar que os mecanismos de regulação da expressão gênica também são hereditários Isto quer dizer que os marcadores epigenéticos que você adquire através do seu estilo de vida podem passar para a sua geração Existem três principais mecanismos epigenéticos nomeadamente a metilação do DNA a modificação de histonas e a expressão de microRNAs A metilação do DNA consiste na ligação de um grupo metil ao carbono 5 no anel da fituzina formando um composto 5-metil-fituzina Deste modo, os fatores de transcrição não conseguem se ligar ao promotor para se iniciar a transcrição Portanto, a metilação do DNA detativa a transcrição dos gênios Mas há estudos que comprovam que o contrário também acontece O DNA tem cerca de 2 metros Para caber dentro da célula, precisa estar enrolado em proteínas denominadas histonas Esse enrolamento às histonas faz com que o DNA esteja mais condensado Quanto mais condensado o DNA estiver, menos possibilidade haverá na transcrição dos seus gênios Quanto menos condensado o DNA estiver, maior é a probabilidade dos gênios serem expressos Então, para que o gênio seja expresso, é necessário que a sequência ser transcrita Esteja acessível à maquinaria celular E ali onde intervém a epigenética A acetilação de histonas e a adição do radical acetil em resíduo de lisina Resulta na descompactação do DNA Permitindo a expressão do gene naquela região Já a metilação de histonas, portanto silenciar quanto ativar a transcrição dos genes Dependendo de qual resíduo de aminoácido esteja ocorrendo a modificação de histonas A expressão de microRNAs, que são pequenas moléculas de RNA que não codificam proteínas Alteram a produção proteica, quando elas ligam-se a molécula de RNA mensageiro Impedindo assim a tradução Com o estudo da epigenética, podemos ver que você tem influência sobre quais genes devem ser expressos em seu organismo Os seus hábitos de vida tendem a influenciar quais genes devem ser transcritos Optar por um estilo de vida mais saudável Significa estimular os marcadores epigenéticos a desativar os genes que expressam proteínas Que desencadeiam doenças em seu organismo Por isso, é uma mais-valia você optar por um estilo de vida mais saudável Tenha uma dieta balanceada Faça exercícios físicos Relaxa a sua mente Para que as suas células funcionem muito melhor Eu acredito que você percebeu esta videoaula Se realmente eu estou certa Escreva aqui nos comentários Sim, que Deus abençoe você Até a próxima videoaula Não se esqueça de deixar o seu like Porque isto é muito importante para nós